A gente tem Marcelo Saporetto, vamos rever aqui o... E aí, cara. Muito prazer vocês aqui de novo no nosso tempo. Kodokan é a Kodokan do Jiu-Jitsu aqui no primeiro. Aqui era onde rolavam os treinos dos... Exatamente. Aqui era o treino dos Casca Grossa, dos Pachapreiros. Ih, rapaz, virou... Só que virou depósito das sandálias, aí, das sandálias. Depósito das sandálias. Já tem tempo, já tem mais de 15 anos isso. Caramba. Um dos maiores Casca Grossa surgiram. Os maiores Casca Grossa surgiram aqui, nesse espaço. Esse cantinho aqui a galera ficava sentada, né? Os dois rins é todo vapor, né? Exato. Esse aqui e o de lá, que você vai mostrar agora. É, pode dar. Mas esse aqui tem um pouco... Os dois têm a mesma tradição, tem o mesmo tempo. Mas esse aqui, infelizmente, nós tivemos que entregar devido ao falecimento do mestre, né? Então, tem esse aqui também, ó. Esse aqui é o... Onde a porrada comia. O pessoal treinava vale tudo aqui. E eu treinava os vale tudo aqui. Aqui, ó. Vale tudo e também jiu-jitsu, né? É, jiu-jitsu, vale tudo e o jiu-jitsu também. Quantos anos dando aula aqui, Saboria? Eu tô aqui, né? O Carlson fez agora 32 anos. Eu tô aqui desde 1983. É isso, né? 32 anos. Pô, isso aqui tinha que ser tombado, né, cara? Se a gente tivesse nos Estados Unidos, isso aqui seria um tipo um templo da arte marcial no Brasil, né? Marcelo, esse prédio foi construído em função do Carson, da família Grace, da aula aqui. Os maiores campeões, Grace mesmo. O Rolls dava aula aqui, junto com o Carson, nos anos 70, né? Aí eles trocavam embaixo, o Carson dava... Era assim. Segunda, quarta e sexta, era o Rolls aqui, ocupando espaço e o Carson, espaço lá embaixo. Terças, quintas e sábados, era o Carson, que dava aula aqui. Então, na verdade, eram duas equipes dentro de uma só, do Carson e do OIT. Entenderam? Só a casca grossa. Tá lá o mestre na parede ali. E isso aqui, você, eu lembro que eu conversei contigo há um tempo, né, Saborito? Quer dizer, vocês já perderam um dos dois joios. E havia a possibilidade desse prédio ser transformado num hotel, né? Porque os donos são argentinos e tal. Marcelo, infelizmente, nada é pra sempre. Tudo termina um dia, né? E é verdade, nós estamos quase perdendo aqui o espaço, porque o proprietário já tá com a certidade e ele quer passar o prédio adiante pra fazer já a partilha dos bens, né? É uma coisa que a gente não pode evitar. Se eu tivesse grana, eu com certeza compraria pelo menos esse espaço aqui. Isso aqui era pra virar um museu da luta. É, isso aqui é um tempo saída. O Wilson, o Helio... Exatamente. Os maiores cacharros, em 91, treinaram aqui. Muitos que sobrevivem hoje em dia do jiu-jitsu... A história da luta... Isso aqui faz parte da história da luta. Exatamente, isso aqui é... E, Saporito, há quantas andas o negócio da estátua do Carson, né? Que é um projeto que o Sadam tava tentando colocar. Olha, rapaz, eu já não sei de mais nada. Nos prometeram tanta coisa com essas estátuas, com a estátua do México. Nos prometeram, dizendo o que eu fazia. Mas, no momento, a que tá saindo agora é do Helio e do Carlos, né? Mas... Vai sair aonde? Eu acho que vai ser Ipanema. Eu não tenho certeza. Vai ser Ipanema. Inclusive, já tá pronto. Já estão prontas as estátuas. E essa mesma pessoa, essa senhora que fez as estátuas do Helio e do Carlos, ela tá encarregada também de fazer a do Carson. Agora eu não sei quando é que vai ser a inauguração. Mas já houve a aprovação política pra serem colocadas as estátuas do Carlos e do Helio? Bom, já houve essa aprovação política, já tá tudo certo, só falta agora a inauguração. E a do Carson? A do Carson vai ficar pra depois, pra mais tarde. Mas seria aqui em Copacabana e no metrô? Seria em Copacabana e de preferência ali na saída do metrô, na Figueira do Magalhães, que a área dele é aqui, né? É isso aí. Então, mais do que merecido, poxa. Sem dúvida. Os três merecem, a verdade é essa. Os três merecem. O Carlos, né, por ser o patriarca. O Helio, por ter sido um grande casca-grossa e treinador do Carson. E o Carson pelo Felipe. Quanta gente hoje vive do Jiu-Jitsu e do MMA, iniciado por esses três, né? Exatamente, eu sou um. O que eu faço de melhor, eu aprendi com o mestre Carson Grace. Então, como esquecer o mestre? É uma gratidão eterna. Tá o meu filho aí também, que vai seguir. Vai seguir, ele quer fazer isso. Matan, dá um tchau aí pra galera aí, Eduardo. Isso aí, tá aí. Isso aí, do PRT aqui, ó. Quinta geração de alunos aí. Tá com 18 anos, já tá mais interessado no esporte. Ele treina desde os dois anos de idade, né? Ganhou dois brasileiros, ele e meu irmão. O irmão seguiu outro rumo. Ele não, ele prefere, ele tá fazendo educação física e vale ser professor de Jiu-Jitsu. É isso aí. Show de bola, né? Não podemos esquecer o grande mestre. Não dá, é isso aí. E o Rio tem que lembrar dessas três figuras. Com certeza. Marcelo, o que é legal é que, graças à oportunidade que o Carson deu e os ensinamentos do mestre, eu consegui ajudar muita gente. Tem muitos alunos meus por aí, espalhados no mundo inteiro, ganhando dinheiro, rapaz. E super bem, financeiramente, super feliz. E isso também é uma coisa... Não tem preço, né? Não tem preço. Eu sou eternamente grato aos ensinamentos do mestre, que realmente me proporciona e me proporcionou muita felicidade. É aquilo, cara. O gostoso era chegar aqui com o troféu segunda-feira e encontrar com o mestre sorrindo lá embaixo, onde era o Quebra-Moses, né? Não sei se você se lembra. E, pô, ali era o ponto de encontro dele. Era o escritório dele lá embaixo, o escritório preferido dele. Era lá. Eu chegava com o troféu cedo na segunda-feira. E, pô, bichão, mais um! Aí ele ficava o dia todo curtindo, né? Tirando onda com aquele troféu que eu faço... Só dá uma mostrada aqui, Sapoleto. Só... Claro. Vamos ver aqui a secretaria do mestre, que também houve uma reforma. Sofreu uma reforma, né? E ele já faz muito tempo. Agora você vê, né? O mestre aqui tinha um sofá de couro, né? E aqui ficavam alguns troféus. Aqui era um galpão, onde o Carso atendia todos os atletas que vinham se matricular e tal. Então, muitas vezes a gente chegava aqui, estava o Carso em que modo, estampando as calizas. Parecia uma criança, rapaz. Aquilo pra ele era uma diversão. Estampando as calizas, zoando todo mundo, brincando. Pô, era muito legal o mestrão aí. Aqui a netinha dele, a Julinha, né? Que já está com 15 anos de idade. Aqui os netos, filho da Karen, os filhos da Karen. Essas feras aqui, ó. Dois terroristas, demais. Os netinhos. Nossa senhora, demais. Olha aí. Aqui, né? É o mestre, enfim. E hoje em dia quem eu ocupo a cadeira é a dona Marley Grace. Que nos atura aqui no dia a dia. Que nos dá conselho, que brilha com todo mundo. Que nos atura aqui no dia.